Música Olá alunos, meu nome é Érica, eu sou professora de música do Departamento de Arte e Educação da Unicentro. E tenho experiência também na disciplina de Pesquisa em Artes, a qual eu vou ministrar agora para vocês nessas próximas 10 semanas. A disciplina de Pesquisa em Artes é bem importante e a gente pretende desmitificar um pouco a ideia do pesquisador como algo inacessível ou como muito longe da nossa prática pedagógica. É muito importante essa relação do educador-pesquisador até para sistematizar o pensamento, as coisas que se busca para estimular uma reflexão crítica da própria prática pedagógica. Então nessas 10 semanas vai ser necessária uma dedicação diária de vocês em relação à escrita, a leitura científica, de produções científicas. E as avaliações vão ser em cima, tanto dessa análise e leitura crítica de textos, produções científicas, quanto o desenvolvimento, a parte de planejamento e desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que vai ser ao longo dessas semanas também. Desejo a todos então uma boa disciplina, contando com a dedicação de vocês, estando também aberta para qualquer dúvida e solicitação de vocês. E bom trabalho a todos! Legenda Adriana Zanotto